Olá, saudações! Eu sou Júcio Lopes e hoje vou trazer para vocês mais uma novidade aqui de Portugal, que é um pouco de Césno. Cidadezinha pequenininha, vilarela pequenininha aqui em Portugal e a sua piscina fluvial. Aqui é um rio que foi represado, uma pequena represa. Pintura lateral, acabamentozinho, escadaria. Césno é um, não chega a ser um vilarejo, é um, é muito pequeno aqui de Portugal. É somente essas casinhas aqui, mas algumas outras aqui atrás, local de convivência, tem um barzinho ali, um café, bancos, estacionamento aqui em Represa. Do outro lado ali, em continuação, estacionamento com alguns bancos debaixo de muita árvore, uma escada, uma escadariazinha para descer para o rio que se inicia normalmente aqui na parte de baixo, de escadaria para quem quiser aproveitar aqui nesses poços. Muita plantação de oliveiras, espécies de oliveiras antigos, muito antigos, dá-se para perceber pela dimensão do tronco das oliveiras. Na parte alta, mais aqui, oliveiras, esse pedaço aqui, oliveiras, uva, oliveiras, lá em cima na montanha, são as pinhas. Aqui também tem várias aqui. E é isso. Continua seguindo aí no canal, inscreva-se para continuar recebendo mais notícias do canal do Gilson aqui em Portugal. Tchau. 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 Tchau.